Bom dia, boa tarde, boa noite, tem alguém aí? Eu quero agradecer todas as mensagens e todas as inspirações que os óculos mágicos vêm provocando. Se todo mundo imaginar um mundo melhor, ele acaba melhorando mesmo, não é? Enfim, ontem foi aniversário da Silvete e eu quero mostrar umas fotos pra vocês. Ah, aniversário da Silvete e a Silvete não aparece nas fotografias. Hum, estranho, não é? Então escutem só. Charlotte, pelo amor de Deus, o Romano vai comer a mesa toda antes do parabéns. Linguaruda, foi só você quem viu. Mas nem aniversariante apareceu na festa e você já está comendo os doces, Romano. E você por acaso é o quê, Dora? Vigilante do peso? Gente, cadê a Silvete? Eu vou lá no quarto dela ver o que está acontecendo. Silvete? Silvete? Silvete, está todo mundo lá embaixo te esperando pra cantar parabéns. Estou terminando o meu banho, Charlotte. E pra que essa água aberta? Ai, 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 pra que esse desperdício? Você não sabe que o planeta está vivendo uma crise de água, Silvete? Ele deixa as torneiras abertas desse jeito, ai. Ai, Charlotte, não vem me deprimir no dia do meu aniversário. Ai, me dá a toalha, por favor. Eu vou sair do banho. Silvete, sua mãe está uma fera. Gente, hoje é meu aniversário. Ai, olha lá. O que foi que você aprontou, Silvete? Ela foi regar o jardim e esqueceu a mangueira aberta. Você acredita? Silvete, eu acho que você está precisando de um choque de realidade. Ai, mas é meu aniversário. O Peluso tem um presente pra você. Feliz aniversário, Silvete. Eu não acredito que você trouxe esse cachorro pra minha festa. Peluso anda sempre comigo. Não se preocupe, Silvete. Eu não pretendo me demorar. Eu só vim lhe dar o seu presente. Ai, que maravilha. Eu adoro ganhar presentes. É um livro escrito pelo meu avô. Um cachorro muito culto. Cuidando do meio ambiente. Ah, mas é meu aniversário. Eu quero cuidar de mim. Você só pode cuidar de você se cuidar do meio ambiente, Silvete. Ou você espera viver onde no futuro? Nós temos que cuidar do planeta que vamos herdar. Compreendeu, minha querida? E as fadas do dente atenderam ao meu pedido e vieram animar a sua festa. Ai, mentira. Eu posso filmar? Eu posso postar? Nossa, Charlotte! Esse cachorro lacrou. Lacrou! Água é fonte da vida, começo e partida, pra tudo que é bom. Água, brace e acalma, refresca e embala o seu coração. E temos de ter cuidado, registro fechado, sem desperdiçar. Água é bem precioso, um mergulho gostoso, que eu sempre vou dar. E o cuidado com a vida, começa com o verbo economizar. E o cuidado com o verbo economizar.